Número 15, processo 48.500.005242, 2015-70, trata-se de requerimento administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, em face do despacho número 310, de 2016, que anuiu ao pedido da requerente de repactuação do saldo devedor do contrato SF-3002, de 2012, e deu outras providências. Relator, diretor André Pepetan da Nóbrega. A CELG e a Eletrobras, em 29 de junho de 2012, celebraram o termo de confissão de repactuação de dívida instrumentalizado por meio do contrato 3002-2012, é o termo original, referente às cotas vencidas e não pagas de repasso de energia de Itaipu, compreendidas entre 30 de novembro de 2008 e 30 de janeiro de 2012, e os vencimentos de 20 de abril de 2012 e 30 de abril de 2012, de 364 milhões de dólares. A Lei nº 13.182, de 13 de novembro de 2015, altera os parágrafos 10 e 11 do artigo 6º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para autorizar a ANEL a anuir a repactuação de dívidas setoriais e moedas estrangeiras de empresas incluídas no PND. E o tema foi apreciado aqui na ANEL, e o despacho 310, de 3 de fevereiro de 2016, anuiu ao pedido apresentado pela Eletrobras de repactuar o saldo devedor da CEL, referente ao contrato 3002-2012, decorrente de dívida em moeda estrangeira pela comercialização da energia de Itaipu nos termos da Lei nº 13.182. Então, a ANEL, por meio do despacho 310, anuiu o pleito apresentado pela Eletrobras de repactuar o saldo devedor da CELG. E tivemos algumas condições nesse despacho. E o que a Eletrobras pleiteia agora é a excepcionalização de alguma dessas condições do que vamos tratar. Então, o despacho, o despacho 310, de fevereiro deste ano, determinou que o termo de repactuação deveria conter, dentre outros, dispositivo que determinasse o vencimento antecipado da dívida repactuada na hipótese de inadimplência ou de atraso superior a 30 dias no pagamento de qualquer da parcela. Então, se a dívida foi repactuada e parcelada. E uma determinação aqui do colegiado foi de que, se houvesse o vencimento ou atraso superior a 30 dias o pagamento de qualquer parcela, a dívida toda vencia, havia então o adiantamento da dívida, vencia toda imediatamente. Então, para testar o atendimento do termo de repactuação às condições impostas, a diretoria da ANEL delegou competência à SFF. Então, foi dada essa determinação, o termo deveria ser ajustado, e a SFF, então, era o órgão da ANEL que ia dizer se o termo apresentado estava aderente ou não à decisão da diretoria. A SFF considerou que as partes envolvidas, então, ou seja, Eletrobras e CELC, atenderam a todas as condicionantes impostas, e assim emitiu o despacho em 15 de março de 2016, o despacho número 643, que formalizou a anuência, a celebração do termo de repactuação referente ao saldo remanescente do contrato 3002 de 2012. Aí agora, em 22 de setembro de 2016, a Eletrobras, por carta de número 406, requereu novo aditamento ao termo de confissão e repactuação da dívida, referente ao repasso à energia de Itaipu, celebrado com a CELC. E qual que foi o objeto do pleito que está sendo apreciado agora? Então, o objeto é a não aplicação do vencimento antecipado de dívida no período entre o leilão de desestatização, que, de acordo com a portaria do edital do BNDES, está programado para acontecer dia 30 de novembro, ou seja, a não aplicação do vencimento antecipado de dívida entre 30 de novembro, que é a data da realização do leilão, e a assinatura do contrato de concessão com o novo controlador, em caso de inadimplência ou atraso superior a 30 dias. Então, o que a Eletrobras nos pleiteia é que ocorra uma excepcionalização que, entre o período do leilão e a assinatura do contrato de concessão pelo novo controlador, não se aplique àquela causa de vencimento antecipado da dívida. Isso por quê? Porque a empresa vai a leilão e, caso tenha-se um proponente vencedor no dia 30 de novembro, ele só vai assumir a empresa com a assinatura do contrato de concessão que está previsto para fevereiro, de acordo com o edital. E, nesse íterim, o atual vencedor, o suposto vencedor do leilão, não tem gestão desse pagamento. E, caso ele não seja feito, vai ter uma dívida que vai vencer antecipada, impondo a ele um risco que não foi presumido na participação do leilão. Então, em 3 de outubro de 2016, o processo foi distribuído a essa relatoria, por ter sido sorteado anteriormente em conformidade com o artigo 8 da norma de organização nº 18, da resolução normativa 468. Ao ser instada a opinar sobre o assunto, a Procuradoria Federal Junto Anel, por meio do parecer 527, de 20 de outubro, concluiu que não havia óbice jurídico para acolhimento do pleito formulado pela Eletrobras. O Ministério de Minas e Energia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tornaram públicos, em 28 de outubro de 2016, as condições de desestatização da CELC, mediante a alienação de ações ordinárias representativas do capital social, com prazo para a conclusão 17 de abril de 2017. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de requerimento administrativo em que a Eletrobras pleiteia a não aplicação da cláusula de vencimento antecipado da dívida, do repasse de Itaipu, durante o período compreendido entre o leilão de desestatização da distribuidora CELC e a assinatura do respectivo contrato de concessão. Ao analisar o pedido por meio do parecer 527, a Procuradoria esclareceu que o vencimento antecipado da dívida previsto contratualmente é uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode-se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avançado. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 527, opinando pela possibilidade jurídica de acolhimento do requerimento formulado pela Eletrobras, para aditar o termo de confissão e repactuação de dívida, de forma a não aplicar a cláusula de vencimento antecipado da dívida entre o período compreendido, entre o leilão da CELG e a assinatura do contrato de concessão com o novo concessionário. Então, conforme o item 6.2 da cláusula 6ª, vencimento antecipado do termo de confissão e repactuação da dívida do repasso de energia de Itaipu, acordado entre a Eletrobras e CELG, considera-se vencido antecipadamente o saldo devido da dívida se a CELG inadimplir ou atrasar por mais de 30 dias o pagamento das parcelas e dos encargos previstos, independente do motivo. Essa regra foi imposta pelo despacho 310-2016 da diretoria do ANEL e atestada pela SFF, inclusive matéria do qual fui relator à época. Em requerimento administrativo, então, a Eletrobras solicitou aditamento do termo para que fosse suspensa a aplicação dessa regra até a assinatura do contrato de concessão com o novo controlador. A razão da solicitação exposta de maneira tácita pela requerente era de que a existência de cláusulas geraria riscos aos interessados em participar no leilão 2-2016 de alienação das ações ordinárias da distribuidora em curso. A procuradoria se manifestou juridicamente a respeito do preto Eletrobras, expondo os seguintes argumentos. Aqui a gente replica a fala que o procurador proferiu aqui na sessão. E observa-se a vultuosa dívida, de R$ 854 milhões aproximadamente, valor de março de 2016, pactuada no termo de confissão de repactuação de dívida do repasse da energia de Itaipu pela SELG Eletrobras, e é indiscutível que o vencimento antecipado desse montante, no caso de inadimplência da distribuidora, afetaria negativamente e significativamente o planejamento financeiro dos interessados na aquisição da concessão. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que os riscos associados ao investimento na SELG seriam reduzidos e suspensos até a assinatura do contrato os efeitos do dispositivo de antecipação da dívida de Itaipu. Ressalta-se, no entanto, que uma vez aprovado o pleito da Eletrobras, devem ser mantidas as condições do termo para as eventuais parcelas inadimplidas da dívida repactuada de Itaipu no período compreendido entre a emissão do despacho autorizado até a assinatura do contrato de concessão com o vencedor da licitação. Ou seja, sobre o pagamento em atraso, deve incidir automática e imediatamente multa pecuniária de 10% sobre o saldo devedor vencido e juros moratórios de 1%. Então, esses termos são o que já consta no que foi pactuado. Então, a gente está apenas replicando para essa situação aqui excepcional. Não estamos rediscutindo os valores. Então, caso haja o vencimento da parcela, vai se aplicar a multa de 10% do saldo vencido e juros moratórios de 1% ao mês, calculado pro rata dia, desde a data de vencimento, do vencimento da obrigação, até o dia de seu efetivo pagamento. Assim, entende-se conveniente atender ao pleito da Eletrobras para instituir regra transitória que cesse o efeito da causa de vencimento antecipado do termo até que o vencedor da licitação assine o contrato de concessão, com o propósito de reduzir os riscos dos empreendedores interessados em adquirir o controle societário da CELC. Então, com o apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.005242-2015 de 70, voto por conhecer do requerimento administrativo da Eletrobras e no mérito autorizar o aditamento do termo de confissão e repactuação de dívida do repasso de energia de Itaipu celebrado pela Eletrobras e pela CELC para introduzir dispositivo que suspende a aplicação da regra do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência ou atraso superior a 30 dias no pagamento das parcelas acordadas no termo no período entre a emissão do despacho dessa autorização e a assinatura do contrato de concessão com o vencedor do leilão 2.2016 do Programa Nacional de Estatização ou seja, a gente está falando do leilão 2.2016 que vai ser realizado dia 30 de novembro mantendo-se a incidência automática e imediata de multa pecuniária no percentual de 10% sobre o saldo devedor vencido e juros moratórios de 1% ao mês calculados para o rato a dia desde a data de vencimento da obrigação até o dia do seu efetivo pagamento é o voto Bem, discussão acho que aqui é importante de fato para mitigar esse risco que ficaria fora do controle do futuro controlador está perfeito só fiquei com uma dúvida por que não manter como ele pediu ao invés da data de despacho a data do leilão que foi o que ele pediu 30 de novembro perfeito a gente faz o ajuste aqui na decisão então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo da Eletrobras Eletrobras no mérito autorizar o aditamento do termo de confissão e repactuação de dívida e repasso da energia de Teipu celebrado pela Eletrobras e pela CELGD para introduzir dispositivo que suspende a aplicação da regra de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência ou atraso superior a 30 dias no pagamento das parcelas acordadas no termo no período entre a realização do leilão 30 de novembro e a assinatura do contrato de concessão com o vencedor do leilão 2016 do programa nacional de desestatização mantendo-se a incidência automática e imediata de multa pecuniária no percentual de 10% sobre o saldo devedor vencido e juros moratórios de 1% ao mês calculado pro rata desde a data do vencimento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento bem, aí vamos então interromper a nossa reunião retornamos às 14h30 pode ser? então até às 14h30 boa moça a todos